Esse provavelmente é o homem mais solitário do mundo. Timothy Birmingham é um senhor que faz vídeos pro YouTube há muitos anos, aonde ele mostra um pouco da sua vida e conversa com seus fãs. Mas depois que uma tragédia aconteceu com a sua mulher, ele passou de uma pessoa feliz pra uma pessoa muito triste sozinha. E isso fica claro nesse vídeo, aonde ele comemora o seu aniversário sozinho. A vida é muito curta, então aproveitem o máximo que puderem com as pessoas que você ama pra não se arrependerem no futuro.